Acesse www.somautomotivocds.com.br Leandro Cabuloso CD, galera do desmantelo, volume 1, bolsa no máximo e curtem pra valer Acesse www.somautomotivocds.com.br Acesse www.somautomotivocds.com.br Acesse www.somautomotivocds.com.br Alô para os parceiros MK Producer Remix Geovane de Goiânia Goiás Danilo Dias Jorge Cavalcante e Thiago Rodrigues Música Música No comando tem o DJ Top do Sol Automotivo DJ Leandro Cabuloso O Moleque Show Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Alô para os parceiros MK Producer Remix Geovane de Goiânia Goiás Danilo Dias Jorge Cavalgante e Tiago Rodrigues Você está ouvindo o CD Galera do Desmantelo Qualidade e impressão na medida certa Leandro Capulesso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Danilo Dias, Jorge Cavalcante e Tiago Rodrigues Forever 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 Olá, eu sou o locutor Cristiano Cava e estou junto com o meu amigo DJ Leandro Capulesso O mais top do Tocantins A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Alô para os parceiros MK Producer Remix Giovanni de Goiânia, Goiás Danilo Dias Jorge Cavalcante e Tiago Rodrigues Vem dondige et conteúdos ırı mille Leandro Cabulossor Leandro Cabulossor Você ouve e curte o som dele Leandro Cabulossor O moleque show O resto é festinha Leandro Cabulossor O moleque show 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 A verla brilha O moleque show O moleque show O moleque show CD Galera do Desmanteiro Volume 1 Bolsa no máximo E curtem pra valer Mh, 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 jajajaj Linea da prima zera Linea da desmanera Alô para os parceiros MK Producer Remix Giovanni de Goiânia, Goiás Danilo Dias Jorge Cavalcante E Tiago Rodrigues Música 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 Você está ouvindo o CD Galera do Desmantelo Qualidade e pressão na medida certa Ela quer se envolver, quer correr perigo Te levo lá pro barraco, mas não quero compromisso Eu vou logo te avisando, não vai se apaixonar Caiu do meu barraco, vai ter que sentar Ela quer se envolver, quer correr perigo Te levo lá pro barraco, mas não quero compromisso Eu vou logo te avisando, não vai se apaixonar Caiu do meu barraco, vai ter que sentar Mixagens, DJ Leandro Cabuloso O DJ top do som automotivo Vai ter que sentar Ela quer se envolver, quer correr perigo Te levo lá pro barraco, mas não quero compromisso Eu vou logo te avisando, não vai se apaixonar Caiu do meu barraco, vai ter que sentar Ela quer se envolver, quer correr perigo Te levo lá pro barraco, mas não quero compromisso Eu vou logo te avisando, não vai se apaixonar Caiu do meu barraco, vai ter que sentar Alô para os parceiros MK Prodúcer Remix Geovane de Goiânia Goiás Danilo Dias Jorge Cavalcante E Tiago Rodrigues Vai ter que sentar Estúdio Cabuloso Audio Edition Qualidade e inovação Você encontra aqui Inscreva-se 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 Mais uma produção inédita. Do DJ Leandro Cabuloso. O queia do som automotivo. Do DJ Leandro Cabuloso. Do DJ Leandro Cabuloso. Do DJ Leandro Cabuloso. Ouça no máximo e curta em Pravalê. Do DJ Leandro Cabuloso. 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 Você está ouvindo o CD Galera do Desmantelo Qualidade e impressão na medida certa Leandro Cabuloso Você está ouvindo o CD Galera do Desmantelo E tem mais que eu estou, e também se ama não, estará na evolução E atender, e atender o mundo a parir, e atender E se eu se lhe deixou, e atender, e atender o mundo a parir, e atender E atender, e atender, e atender E atender, e atender, e atender, e atender E atender, e atender, e atender, e atender E se eu se lhe deixou, e atender E atender, e atender, e atender E atender, e atender, e atender E atender, e atender E atender, e atender Alô para os parceiros MK Prodúcer Remix Geovane de Goiânia Goiás Danilo Dias Jorge Cavalcante e Tiago Rodrigues Jorge Cavalcante Você está ouvindo o CD Galera do Desmantelo Qualidade e impressão na medida certa Música 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 Vamos lá DJ Leandro Camuloso Mixando só as melhores pra você Música 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 Alô para os parceiros MK Prodúcer Remix Geovane de Goiânia Goiás Danilo Dias Danilo Dias Jorge Cavalcante E Tiago Rodrigues Música 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 CD Galera do Desmantelo Volume 1 Ouça no máximo E curtem pra valer Mais uma produção do DJ mais respeitado do estado do Tocantins DJ Leandro Cabuloso O resto é pertinho O resto é pertinho O resto é pertinho If you close your eyes You'll never see the tears Run to the water, baby Run to the water Run to the water, baby Run Whatever it is You know that I got you Wherever you go You know that I'll find you Nothing can take you Lead you away from home Whenever you need me I'll be beside you Carry you with me I'll let you wake up Oh, 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 oh 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 Jorge Cavalcante E Tiago Rodrigues Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti